Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Tá tocando a Mandela, tá tocando a Mandela O DJ Gustavo, o moleque é mídia, o DJ Gustavo come as periquita Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada O DJ Gustavo, o moleque é mídia, o DJ Gustavo come as periquita Sai da caverna, sua puta Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Sai pra sentar na vara, e dá uma mamada O DJ Gustavo, o moleque é mídia O DJ Gustavo, come as periquita Sai do caverna, sua puta Aê, é o maluco da 17